Uma dica aqui fantástica para vocês, olha aqui, super cupom DJI Mini 2, mais de R$ 770 de desconto, você vai clicar nesse link aqui, olha que bonito, vai abrir aqui a página do Mini 2 na Banggood, está com preço isso aqui pessoal, vou copiar o cupom de desconto aqui, copiei, dá uma olhada nisso, olha só, a versão sem ser o Combo Flymore, R$ 3.269.03, mas vai cair esse preço aqui com o cupom, com o Combo Flymore, R$ 4.304.23, está achando barato? Espera só no que eu vou fazer aqui, está em estoque, então você comprando agora, amanhã já é despachado, amanhã não que é domingo, mas na segunda-feira já é despachado porque está em estoque, É, mas na Banggood taxa tudo! Mentira pessoal, não existe isso não, tá? Qualquer coisa que vem da China pode ser taxado, pode ser do AliExpress, pode ser de qualquer outro lugar, da Shopee, sei lá, vem da China, pode ser taxado. Inclusive o meu FIMI X8 2022 V2 veio direto da loja oficial da FIMI no AliExpress e foi taxado, a caixinha do acessório não foi taxado, mas o drone foi, foi R$ 150 e poucos só, R$ 160 e poucos, foi de boa, tá ok? Então coloquei o Combo Flymore aqui, vou colocar aqui no carrinho, vou ver o carrinho aqui, vou clicar aqui em seguir e está aqui, aqui tem o campo de colocar cupom, vou tirar aqui o seguro de frete, porque isso aqui é tudo balela, tá pessoal? Isso aqui é, ah, é seguro, que não sei o que, gente, tem dois tipos de frete também, tá? O Standard e o Banggood Priority, pode pegar esse mais barato aqui, que é de boa, tem rastreio, os dois tem rastreio, tá? Mas pode pegar esse Priority mais barato aqui, que o frete é bom. Aí eu tiro o seguro porque, ah, meu, se você mora numa área de risco, que tem perigo de sumir o pacote e tal, aí beleza, se quiser pagar o seguro, é R$ 215 e pá o seguro, entendeu? Mas se você mora numa área tranquila, vamos supor, desde quando eu mudei pra Salvador e depois pra Recife, nunca sumiu nenhum pacote. Já faz quatro anos que eu tô aqui, cinco anos já, vai pra cinco anos que eu tô aqui, nunca sumiu nenhum pacote. Então eu vou pagar seguro pra quê? Agora teve uma época que eu morei no Jabaquara, meu, parece que era uma coisa, o carteiro saía com o pacote na rua, o pacote sumia. Tinha roubo de carteiro, sumia pacote lá na Água Branca, né? Água Branca, esqueci o nome lá do lugar que passava lá. No, lá no correio lá da Vila Mariana lá, Vila Mariana não, como é que chama aquele bairro mais pra cá? Ah, mano, agora deu um branco aqui. Saía, ó, saiu do centro de distribuição Água Rasa, Água Branca, sei lá, não lembro como que era o nome lá. Daqui a pouco, entra em contato com o correio, o pacote sumia. Aquela região do Jabaquara, ele era terrível, aí, meu, tinha que usar seguro direto. Então se você mora numa região assim igual eu morei, que soa muito pacote, é bom pagar seguro. Se não, não. Ó, vou colocar o cupom que eu copiei aqui na descrição, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou copiar e vou colar aqui. Ah, esse outro seguro tarifário aqui também não paga não, tá? Não paga não porque você quer pagar taxa adiantado. Vamos supor, você paga esse seguro aqui tarifário e o seu pacote passa sem taxa, você pagou 860 pau à toa, entendeu? Então é melhor às vezes taxar aqui, pelo menos você corre o risco de não taxar. Agora se você paga direto lá na fonte, velho, acabou, entendeu? A única coisa que você vai receber é o tanto que você foi taxado de volta. Vamos supor, você pagou 860 reais aqui de seguro tarifário e o seu pacote foi taxado em 160 reais igual o meu foi taxado aqui, você vai receber 160 reais de volta, entendeu? Então isso aqui, meu, sai fora desse negócio de seguro tarifário aqui. Então tá lá, tá o cupom aqui, vou aplicar, ó, de 4.490, não, de 4.490 centavos, presta atenção também sempre no preço final. Tem gente que fala, ah, mas subiu o preço, não sei o que, meu, o preço final que vale. Porque muitas vezes que você aplica o cupom de desconto, o que acontece? Ele corrige pro preço original e dá o desconto em cima do preço original. Muitas vezes o preço da promoção que tá tendo no site é mais vantajoso do que o preço do próprio cupom. Aí o preço final vai ficar maior do que o preço da promoção, aí não valeu a pena o cupom. Mas nesse caso aqui, ó, coloquei o cupom, vou colocar em aplicar, de 4.490 centavos, vai cair para 3.626, já com frete incluso. Então tá dando um desconto aí de R$774,77 esse cupom de desconto. Então tá valendo comprar o DJI Mini 2 Combo Fly More, pessoal, usando o cupom. Ah, tio, mas não quero o Combo, eu quero o Standard. Não vale a pena comprar o Standard. Porque o Standard vem sem, vem com uma bateria só, vem sem bolsa. Esse Combo Fly More, pessoal, vem tudo isso aqui, ó. Vem bolsinha, vem um monte de hélice reserva, vem 3 baterias, hub com 3 baterias. E quer ver quanto você vai economizar? Se você comprar o Standard, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui e vou pegar o Standard, fazer simulação com o Standard agora. Tá lá, R$3.269, né? Vou colocar aqui e adicionar. Tem gente também que não tem dinheiro no momento para comprar o Combo, né? Aí eu até entendo. Mas de repente vale até a pena juntar um pouco de grana. Zé orelha, paguei errado aqui. Mas é de cair o... O boteado do bolso, como se fala lá no sul. Vou apagar aqui. Vou prosseguir. Certo? Vou tirar o seguro aqui. Aí com o frete tá dando R$3.500, tá dando R$1.000, né? De diferença aí. Vou colar aqui. Aplicar. Ó, caiu para R$2.767. E...